Você sempre foi um cara que gostou muito de aspirado, né? O que mais te incomodou e o que você mais gostou dessa parte da Chevy Turbo aí? Bom, a gente sabe que o status atual da minha referência com a Chevy, até o zumbard já rolou, os pontos a gente vai melhorar, né? Mas, eu acho que a coisa que mais me incomodou na minha experiência com a Chevy, não é nem questão do lag, porque é uma picape leve, a gente até falou, né? Mesmo a fase aspirada, veja que o turbo dimensionado é de forma incorreta como está agora, esse setup é um turbo muito grande, muito pesado para gerar carga, mesmo assim, ela anda rápido porque é leve e é um 2.016, então a fase aspirada já faz o carro, já dá aquela deslanchada legal pra caramba. É um motor grande para um carro pequeno, né? O que me incomoda? Perna curta, cara. Um motorzinho de perna curta, nunca gostei, mesmo é uma coisa que me incomoda em downsize, hoje, tipo, é um DS3, puta que é uma bacana isso aqui, o motor gira 6 e pouquinho, 6 e acabou, né? Veio a força ali, já no fim do Power Band ele já está morrendo ali na verdade, e o turbo é muito isso, a maior parte dos turbos, na verdade, da galera de boa é assim. Os turbos atuais são, sempre são. Não, tanto os atuais quanto os que a galera prepara mesmo por aí, assim, puta. Você jogou lá, não pensou no que fazer no conjunto, acontece isso, vem e acaba, vem e acaba. Sem aquela mega receita, tipo, o turbo de rua é meio isso, tipo, vem tarde e morre cedo. E essa é a coisa que mais me incomoda hoje, andando na Chevy, que, putz, começa a ficar legal, acabou. É legal, na verdade, você tem que ficar até ligado na rotação, a gente está sem conta giros nesse momento, mas é muito fácil dar o corte, porque a gente chega muito rápido, né? Chega muito rápido. O Power Band dela está muito deslocada para o final. Isso que mais, a diferença maior para o aspirado, para mim, é essa, porque a entrega sequinha de você pisar e ele responder, ele até tem, porque é leve a Chevy, né? Então, essa parte legal do aspirado, a gente tem. E a fase aspirada do 2.016, né? Então, tem ali, o inicial já é bom. Sim, sim. Mas aí, na hora que entra a turbina, a gente espera que ela entre e continue, né? Dá aquela vontade mesmo, se fosse para mais longe, tá ligado? Exatamente. Que é aquela sensação aspirada, né? Que você sente, pisa e vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, não tem coisa melhor. Até sensorialmente é legal, né? Um turbo que gira 7.500, 8.000 RPM, com força, assim, e é bom na fase aspirada, é legal pra caramba. E se eu te falar que a gente pode fazer um turbo aspirado na Chevy, Juliano? Curte-me mais sobre isso. Imagina um C20XEV com comando, já girando até ali, isso é um 7.500, 8.000. Adicione um turbo. Imagina um powerband desde baixo até 8.000 RPM, mais ou menos. Isso gera muitas perguntas. Isso tem várias, né? Várias perguntas. Vamos lá, vamos lá. Cara, é basicamente o setup que eu tenho ali no cadete. O que que eu fiz ali? É um X20XEV. Eu lembro do Midnight. No Midnight, né? Era 1.9 e tal, com uma turbina de Fórmula Indy, com uma turbina que ela, ela pega bem cedo e tem fluxo pra caramba até em alta. Então, essa parte do turbo eu já meio que resolvi. Resolvemos a... Desde, desde antes. Mas aí, uma coisa que eu fiz recentemente, que eu tô testando agora, é usar um comando de válvulas mais bravo, né? Um comando que o meu amigo Lucas da LMCancer fez pra gente. A gente ainda tá desenvolvendo. Com ele, eu consegui fazer a powerband do carro responder até 8.000 RPM. Sendo que um XEV normal, o pico de potência é 5.5. No meu carro, o meu pico de potência já tá pra 6.5, mais ou menos. Então, eu consegui deslocar a curva de torque mais pra frente. Então, a turbina pega cedo e o carro rende até 8.000. E é legal que ele sustenta. Você dá uma 6.5, mas você vai carar 8 pau e... E vai pra lá bater 8 pau. O turbo aspirado, evidentemente, é uma brincadeira. Mas, querendo dizer, é juntar as características que são legais de um turbo com as legais de um aspirado. Um aspirado. Exatamente. A gente consegue ver até graficamente aqui, cara. Eu tenho uma comparação no meu mapa antes com o comando do XZ, que eu usava antes, né? Eu tinha um comando de C20XZ. Então, aqui, Juliano, eu tenho uma comparação do meu motor antes com o comando do C20XZ. Do lado direito aqui. E do lado esquerdo, eu tenho com o comando novo da LAM Camps. Aqui eu mantive as mesmas faixas de RPM pra gente ter uma ideia do que acontece. Então, no comando antigo, aqui é a faixa de... Que é o comando do C20XZ. Aqui é 7.000, aqui é 8.000. E o pico de potência aqui, né? Ou mais ou menos o pico de torque, tava aqui perto dos 5.5. Depois, na verdade, não. Até antes, até. É, o pico aqui tá a 4.000, mais ou menos, né? Ou seja, o comando do XZ, ele já é um pouco mais bravo que o do XZV. Pico aqui em 4, 4.5. E aí, ele vem caindo. A eficiência volumétrica do motor vem caindo conforme a rotação sobra. E aqui é 8.000, já não tem mais ninguém. Aqui já realmente acabou, não tem mais fluxo. Aí, como comando novo, eu consegui trazer, deslocar toda a curva de torque mais pra frente. Então, a gente faz com que ele tenha um comportamento de aspirado. Lógico que, né, às vezes a gente tem um pouquinho de perda, né? Assim, abaixo de 2.000 RPM, realmente, não dá pra manter o mesmo comportamento. Mas vai ser uma experiência muito mais legal, né? Mas tem o turbo também aí, já. Exato. E o aproveitamento de potência aí, de média pra alta RPM é muito maior. A constância de potência efetiva ali que você tá colocando no motor e botando nas rodas é muito mais longa do que no gráfico com o comando original. Tá, então entendi. Tem uma powerband muito mais larga, né? É. Então a gente vai ter um comando. Você tá pensando nisso, pra achar ele? Um comando pra você aproveitar melhor esse fluxo em alta, poder esticar o motor até lá. E aí o turbo, ele vai tanto tentar, ele vai ter que fazer um cobertor meio longo, né? Vai. Ele vai acordar cedo, mas ao mesmo tempo ele tem que sustentar até lá o fim. Isso, exatamente. Várias perguntas na minha cabeça. A primeira é, C20XE é a primeira coisa que todo mundo pensa quando é um motor pra girar e não sei o que, não sei o que. No GM16 válvula, ele é o primeiro. É, X20XEV, ou seja, qualquer um de seus derivados aí de aplicação aqui no Brasil, esteve sempre a sombra disso. Sim. Por quê? Qual é o lance? É um patinho feio, né? É, exatamente. E aí? Como que funciona isso? Cara, o XZ, todo mundo já conhece a história, né? O motor do Calibra, do Vectra GSI, né? Foi muito usado em corrida, então todo mundo tem aquela memória do C20XE, né? Sim. Um motor de corrida. A tradição, né? A tradição. É, o Opel de corrida. É uma tradição muito forte, né? O XEV veio pra substituir o C20XEV porque ele não passava em emissões, né? Falando lá na Opel, né? Só que o que a galera não sabe é que ele tem praticamente o mesmo fluxo do que o C20XE. Então o XEV e o XE tem praticamente o mesmo fluxo de adição. São bem iguais. Tá brincando. São bem iguais. Então, assim, esses motores, apesar da galera não gostar tanto, porque ele chegou numa época em que, assim, ele veio num Vectra pesado, né? Num motor de 2 litros com um cano de infinito. Então ele era um carro ruim de saída, né? Rui de trânsito, assim. Você tinha que girar a primeira marcha até 4,5 pra você conseguir deslocar o carro e sair do farol. Então o que que aconteceu? O pessoal da GM foi estragando o carro, dando mais torque pra ele embaixo, matando a alta dele. Então ele ficou com essa imagem, assim, de um motor mais sustento, né? Mais... Mais longe disso, imagina. Pelo contrário, é um motor muito bom. Tanto que tem, né? O primeiro Astra OPC que teve na Alemanha era aspirado, tá? Com o XEV, né? Ele chamava XER, né? O R era de, tipo, racing, né? Tá. E ele usava um comandinho mais bravo, um coletor de escape diferente, um pouquinho mais de taxa. Taxa de compressão um pouquinho mais elevada. Taxa um pouquinho mais alta. Mas e quanto que ele rendia? 165 cavalos contra 150 do C20XZ. É. Então pra você ver, e normas de emissões muito mais rígidas naquela época. E passava, exato. E passava, tinha mais potência. E o PC chegou vários anos depois do Cali. Exato, vários anos depois. Cara, já não jogou mais duro de emissões. No mínimo 10 anos depois, né? Quase 10 anos. Então, assim, você vê que é um cabeçote que tem uma gordura, assim, grande pra gente poder lapidar ou pra gente, assim, até fazer upgrades nele original e já crescer muito. Exato. Então, isso me lembra um pouco, sabe? Aqueles V8s americanos, no fim da década de 70, começo da década de 80, que eles eram capados ali no comando, eram capados ali na corretora de emissão, na alimentação. Eles vendiam capados e tinha a lojinha que você colocava tudo e crescia o motor. Olha, o cabeçote em si tava pronto pra esguirar. Tava pronto. Tava pronto. Tava pronto. Tava pronto. E aí, och. Tava pronto. Tava pronto. Isso que é legal. É isso que a chefe tem que ter, cara. É? Vai dar um corte com força. Corta bravo assim, né? Não, ele vai... Sabe? Vem a 7000 RPM, por exemplo. Sei lá, um exemplo. Vai vir, cara. Então é esse comando que você está usando aí. Um protótipo da LMCAMS. Esse protótipo que eles estão fazendo agora. Bem, bem legal, cara. Bem legal mesmo, assim. É um comando que tem uma duração maior. Tem mais levante. Mas ele dá uma... Um toque legal que ele faz. É que ele monta no Lobcenter original. Então assim, até pra fazer a... Por isso que a fase aspirada do carro ainda continua boa. Ele mantém a fase... O Lobcenter igual ao original. Obviamente tem mais duração. Vai ter um pouquinho mais de overlap. Você perde um pouquinho de vaca em baixas rotações. Mas o carro, ele, cara... Ele cresce muito, cara. Tem mais levante. Então assim, a válvula abre mais. E melhor, a média e a alta. Exato, média alta. E a gente sabe que assim, o XEV, cara, ele veio pra cá e foi desenvolvido totalmente pra emissões não ter tanta potência. Até porque depois fizeram o turbo. Então assim... Verdade. É um coletor original pra ter baixa... Torque em baixa RPM. Baixas e médias RPM. Um comando que é pra baixas e médias RPM. Então assim... Cara, tá lá. A gente só precisa colocar as peças no lugar certo e nasce um puta motor com um puta potencial. Gosta a ideia. Gosta a ideia, cara. E é muito, muito bom. Cara, o carro dele tem cabeçote original. A gente pode falar assim, raso e 500 HP. É, 440 de roda, né? Uns 500 HP, cara. É, um turbo muito maior, né? É, uma coisa assim. A ideia aqui é desenvolver e ver o que que acontece. O cabeçote é original. Você fala assim, cara, se tem um cabeçote original, a gente incrementou com um comando de válvulas. E assim, um pouquinho de HP, cara. Sim. Sabe, assim, não teve que fazer trabalho de tuto. Não teve mola. Trocar mola, prato, trava, tucho. Válvula, original. Meu, é muito bom. Melhorou o absurdo, assim. Melhorou o absurdo. Estou girando 8.000, 8.900, 2.0 vai estar uns 7.700, 7.700, mais ou menos, né? Acredito que a gente consiga girar ali até 7.800, o hardcut em um 7.800. Aham. E fazer com que ele tenha um rendimento ali perto dos 6.5, pico de potência 6.5, para trocar um pouco mais alto. Sim. A gente só precisa definir melhor o resto dos componentes, né? O que a gente precisa entender aqui é que, assim, aquele carro ali, cara, é um experimental. Sim. Literalmente, ele caiu assim na nossa... Bom, o Dell, né, colocou na mesa e falou assim, cara, É um experimental. As peças que eu tenho vão ver o que dá. Tem de tudo um pouco, cara. De vectra, de canete, de... Sim. Meu, juntamos, colocamos e testamos. É... Se a gente pegar um base 2.0 que vai ser igual ao da Chevy, aí vai ser legal até o comparativo, cara. É verdade. Porque vai ser motores muito parecidos com a cilindrada minimamente diferente, né? Mais um virabrequim. Tá. É... Mas vai dar um... Um bom comparativo e, cara, vou te falar, vai ter uma pegada muito, muito foda ali. De 2 a 7, cara... É o risco que... Tem que ter aspirados grandes, sabe? Que vem e vai e vai e vai e vai na cara. Acho que a curva de torque na chama fica até mais interessante. E aquele torque plano. E aquele torque plano, né, cara? Exatamente. Parece um aspirado grande, né, cara? Isso é legal fazer hoje com turbinas bem dimensionadas, um projeto bem dimensionado. O comando vai ajudar muito a sustentar a potência em alta. Vai ajudar, assim, absurdo. Controle de pressão por... De turbo por RPM. É... E fica... E é engraçado, porque você tem um motor de baixa cilindrada comparado aos motores grandes. Só que o comportamento é do motor grande, que respira muito. E, na verdade, tá um 2 litrinho ali, 16V é estoque, né? Sim. Um pouquinho de Monza. Cara, e essa é a grande questão, aliás, né, cara? Um bloco de ômega, na verdade. Um closet deck. Um closet deck, cara. Que visita na desmontagem. Tivemos sortes, cara. Um bloco bem nascido, vira brequim bem nascido. Todo o conjunto standard. É... A ideia nossa é montar com pistão em bela forjada pra ter um reforço. Não por ter... Pistão em bela forjada você não ganha performance. Você ganha mais resistência, você ter mais performance. Sim. Então você deixa a base já pronta. É interessante a gente usar sempre junta de aço. Prisioneiros de cabeçote ARP. É... Parafusos de biela ARP também. Então deixa a cara assim, o motor pronto. A parte de baixo tem que ser sólida e aguentar... Aguentar... Cacete. Lubrificação, bomba de óleo, pescador... Se a gente falar de um motor que vai girar... Tudo isso que vai girar... Eu ia perguntar. A parte de baixo tem que ser bem resistente, né? Bem resistente. Tem uma lubrificação plena em todo o momento do carro. Tanto em aceleração, quanto em curva... É importantíssimo, né? Até porque vai ter um RPM... Muito mais alto do que o original. Sim. Então isso tem que estar ali... Do começo do motor ao fim do motor totalmente lacrado. Tudo montadinho, ajustado, verificado... Como a gente sempre faz, né? Enfim. Vai ficar bom, cara. Vai ficar... Promissor, eu diria. Da parte de baixo, cara, a gente vai usar... Pistão em apel. Bem provável que a gente use 86,5. Tô explorando ali que a gente usa uma taxa entre 10 e 10,5 de taxa. Tá bem acesinha, né? É, é uma taxa boa pra usar em motores turbos. Tem gente que tem medo. Não, eu quero usar 8 de taxa, taxa baixa, porque... Você sabe o que tá fazendo. Bem montadinho. Isso dá o que o motor aguenta de temperatura, né? De queima, troca de calor. Você consegue trabalhar com um pouquinho mais agressivo na taxa de compressão. Biela nós vamos usar forjador da Ancona. Bronzinas de biela e mancal a gente vai usar o original metal leve ou KS. Que, cara, assim... Aguenta porrada pra caramba. São materiais muito, muito bons. Parafuso ARP nas bielas, né? Já vão vir nas bielas. Vazar a RP na biela. Vazar a RP nos prisioneiros do cabeçote. Não vão ser mais parafuso, vão ser prisioneiros. Da marca RP. Que aí, assim, aguenta mais pressão. Não tem problema de esticamento do parafuso igual ao original. Sim. Volante? Volante do motor a gente tá pensando em fazer aquele projetinho com a embreagem um pouco mais reforçada. Um volante um pouco mais leve, né? Pra ter aquele menos massa inercial ali girando. Tem ajuda no engate, ajuda na subida de giro, descida. E, cara, cabeçote é o que a gente já tá conversando, cara. É assim, é colocar válvulas novas, item 3B, enfim, que tiver de melhor no mercado de reposição. Fazer aquela checagem completa de assentamento de válvula, guia de válvula, tuchos hidráulicos, colocar tuchos novos, enfim. Aquela manutenção, revisão básica no cabeçote. Admissão. Porque a gente quer de potência, cara, por incrível que pareça, aquele coletor de admissão até esse range de potência que a gente quer, ele vai bem. Apesar de ele ser um coletor que é pra baixa e médios RPM, a gente fazendo esse retrabalho com o comando, pressão de turbo por RPM, ele sustenta uma potência ali em verano 6,5, 7 mil RPM, legal, ele não gera restrição, vai bem pra caramba. E, para o moleto, a gente vai usar o moleto original do carro, né? Sim. E, cara, aí toda parte de hardware vai ser monitorada pelo nosso queridíssimo aqui, Delilo. Ele vai ficar embaixo do capô, monitorando. Eu vou ficar lá controlando os injetores ali. Ele é no tube ali, né? Ele é no tube, controlar a pressão do tube virando parafusinho na mão. Pô, cara. Pô, cara. Pô, cara. Não, cara, na verdade o que a gente vai fazer é... Até porque um bom motor, cara, tem que ser gerenciado por uma boa eletrônica, cara, não adianta. Uma boa eletrônica tem que ter um bom motor pra ela gerenciar. Um bom acerto. Se não casar, cara, você pode ter a melhor injeção do mundo e o motor não for bom, não vai ficar legal. Se você tiver o melhor motor e o cara que tá lá do outro lado com a eletrônica não for boa, então isso forma um casamento, cara. Pra fazer a união, pra funcionar direitinho e ficar legal, tem que, enfim... Tem que conversar, né? Tem que casar. Nessa MS2 a gente vai controlar o atuador de marcha lenta que o carro não tinha. Ela tava com o batente muito aberto, dava aquele comportamentinho ruim de baixo, então a gente vai... Sim, você andou. Vamos ajustar bem essa parte de baixo até o carro ficar bom de andar, né, além de tudo. É uma coisa que o carro não tem que a gente vai adicionar, vai ser de fato o controle de pressão de turbo, que é o que vai dar toda essa... Tudo isso que a gente tá conversando de manter curva de toque e tudo mais, a gente vai fazer usando o controle de turbo. Só que o que a gente vai fazer diferente, né, no caso que a gente tá usando a MS2 e não uma outra solução que seria mais indicada em arrancada, né, A gente vai fazer um controle por marcha, um controle com CO2, a gente vai fazer um controle que é muito semelhante ao controle usado no carro original. Qual que é a ideia aqui? A gente vai ter uma curva que é de rotação por acelerador, por TPS. Então conforme você vai variando o acelerador, você vai dando outras diferentes curvas de torque. Então se você tiver a 60% do acelerador, você vai ter lá um torque, 20 kg, por exemplo. Se tiver a 70, você vai ter 22, 25, até a curva que a gente vai chegando, 100% do acelerador do torque total. O que que é legal disso? Você não vai ter uma eletrônica controlando a curva de pressão, você vai controlar ela no pé. A experiência no carro somada a um comando de válvula que gira alto vai ser outra, a tocada vai ser diferente. Então acaba, depois de tudo isso que a gente tá falando, acaba ficando fácil de você andar com o carro. É um carro forte, dócil. Porque é um carro que te entrega torque de uma vez só, ele dá aquela porrada, ele desequilibra. É, porque você acelera, ele é o contrário. Você pisa e não tem ninguém, quando vem você recolhe. Você recolhe. Porque a gente vai fazer o contrário. O que ele vai, não vai. Ele é contratuitivo o carro. E dessa forma ele fica um carro mais fácil de você ver o que vai acontecer. Até porque depois que você pega a mão nele, já fica aquele carro plano, cara. Sim. Entendeu? E plano e potência. E potência, porque o carro não acaba. Acaba e gira, né? E aí tudo isso a gente vai usar, né? Injetores. A gente vai pegar os injetores da Bosch, né? O Bosch 108, tem lá na Ancona. 108 libras. O sistema de marcha lenta dele a gente vai mudar um pouquinho, porque a TBI que já tá lá é uma TBI de Astra Belga. A gente vai manter essa TBI, eu acho que é legal. Vamos ver ali na hora de encaixar no coletor, se a gente vai conseguir, né? A partir de capô e tal. E mudar para o atuador de marcha lenta do Omega. Que é um atuador que aguenta a pressão de turbo. Então, não vai ter problema de soltar nada assim e tal. E vamos controlar ali pela injeção. Aí, a N75 para controlar a pressão de turbo, né? O resto dos componentes, sensores, vão ser basicamente os que estão lá. Como adicionar sensores de pressão de óleo, pressão de combustível. que a TBI já tem. A gente só vai monitorar isso pela Mega agora. Vai ficar interessante isso aí, hein? Bom, né? O que você acha? Mais de 7500 RPM. Turbio. Pegando embaixo. E indo até alto. Negócio fechado? Acho que falta só uma resposta para a gente entender. Cara, a gente não falou. E a turbina? E a turbina? Juliano, a gente só precisa agora de uma turbina moderna. Que pegue desde baixo e sustente fluxo até altas rotações. Uma turbina de um carro moderno, um carro esportivo assim. Então, mas a questão é que o turbo moderno geralmente morre cedo, né, cara? Então... Tem que ser alguma coisa assim meio que de uma fase de transição, né? Uma época romântica dos turbos, mas com a tecnologia... Tem que arrumar a shampoo no gato aí, cara. Tem que uma turbina moderna e esportiva. E aí, cara? Ô! Caralho! Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aí. Opa! 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 Chegou a sobremesa aí. É? Opa! O que é isso aí, cara? Opa! Conta pra gente aqui, o que é isso aqui, cara? Vocês lembram de novo, né? Porra, vamos lá, cara. Tem que se bala no Perspective. Isso é sexual. Esse é que tem de ser da hora, né? Cara, essa turbina é pro projeto de vocês Essa turbina vai ficar no alto Essa é literalmente o turbo que vocês usavam no Specs 8 Exatamente, o turbo do Specs 8 Tu scroll, a legítima Tu scroll zona Giravam a 8000 RPM Cara É tipo 300 em tal lado É exatamente o que a gente tava precisando Não vou contar não Olha que legal Ela é Twin Scroll A wastegate é duas moedas também Exato Olha a caixa quente dela Caixa quente sensacional Você viu os motores Os motores muito legais Wastegate integrado Refrigerada a água Refrigerada a água Conjunto rotativo aí Facinho pra achar Pra repor Com esse conjunto N-home De termos de rendimento E temperatura O que você já tirou desse turbo? A gente já tirou 320 de roda Uma tração integral 320 de roda era uma tração integral Então tem um desperdício de potência Você vende mais alta do que a nossa tração É cara Sem falar que o coletor é super longo No subaru no caso você vai ser mais curto Então a pegada vai ser mais ágil Ela é relativamente compacta É bem compacta Os tamanhos assim de caixa quente fria A wastegate integrada já Ajuda muita coisa assim na montagem né Exato Intervisar uma wastegate externa Lembrando que no subaru o intercooler Coloca um mount com essa potência O intercooler pequeno Começa a perder Troca tempo caderno não é tão boa quanto o intercooler frontal O intercooler frontal que vocês vão colocar muito melhor Então vocês vão ter um impedimento muito bom aí Que legal hein Cara que isso aqui na Chevy vai ficar Acho que eu tô louco Várias razões eu acho legal Primeiro eu tô só aqui imaginando ideias aqui O Henrique já tem história com a gente né Pô ele é um dos Midnight mais legal O que a gente vai ter num projeto nosso Um dos Midnight mais legais E que pertence A justamente essa fase de transição De você já ter a modernização Dos componentes e soluções de turbos De wastegate Enfim Pulsativa, tudo isso Mas ainda ligado a preparação daquela escola Né cara Esse setup ele faz literalmente Essa conexão entre os dois mundos É uma turbina que tem muitos materiais móveis aqui A gente olhando ela assim Você vê que tem concepções de caixa quente pulsativa Que é até difícil de ver em carros De larga escala Você vê caixas pulsativas assim Originais Pegada esportiva cara Você pega as caixas Monoflux do Subaru Você tinha muita tendência a trinca Na válvula Essa daqui é extremamente robusta Ela tem o dobro de área né A concentração de calor é dividida né Isso meu Ajuda muito na troca térmica De que rotação A qual você consegue funcionar com ela Quanto que pega a pressão de turbo Pega ali Posso estar falando errado Mas eu não lembro Tem bastante tempo Uns 3,5 Já vinha ali Uns 43 de torque Pra gente já tá bom né Pra gente já tá bom né Tá bom né Vou ter que controlar bem isso aí Isso eu não... Puts Eu sou mais legal pra isso Delph Puta problema seu É, eu vou me divertir pra caralho com isso aqui E o potência máximo ali Que deu 13,20 Tava no 7 7,800 É um motor de alta rotação igual a gente tá fazendo Exato Muito bom Muito bom Casou uma luva O roupo dessa menina aí Um achado Muito obrigado Valeu? Muito obrigado Foi bom demais Sensacional cara Nós aí galera Passamos um proveito hein Tô orgulho da pra gente Deixa comigo Deixa que ser na Chevy Não, não Não, não Não Não, não 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 Legenda Adriana Zanotto